O senhor segundo secretário, a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 57ª Sessão Ordinária, 20 de junho de 2016. Aos 20 dias do mês de junho de 2016, no plenário do Centro Legislativo, Presidente Aníbal Cury, a hora regimental, foi registrado o quórum necessário parlamentar e de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado de Matriano, secretário, o senhor deputado Adelino Ribeiro, da função do primeiro secretário, Ademir Bias, segundo secretário, a sua proteção de Deus iniciou os trabalhos da 57ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, passando, o senhor segundo secretário, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 56 de 15 de junho de 2016, a qual, colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário, procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente informou a inversão do horário do pequeno com o grande expediente, que, por proposição do deputado Pérez de Mello, foi destinado à comemoração dos 55 anos do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, CEF. Após o registro da presença dos convidados pela senhora Mestre Limões, o senhor presidente concedeu a palavra ao deputado Pérez de Mello para a salvação aos convidados. E, na sequência, o doutor Arnaldo Zubioli, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, que comentou sobre a evolução que a profissão sofreu nos últimos 10 anos e o papel de destaque no desenvolvimento econômico do Paraná e na promoção da saúde e do bem-estar da população. Concluído o pronunciamento, o senhor presidente agradeceu a presença dos convidados, solicitou ao deputado Pérez de Mello que procedesse à entrega de uma menção honrosa ao doutor Arnaldo e suspendeu a sessão por alguns instantes para os cumprimentos. Reaberta a sessão, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados Cláudio Palozzi, PSC, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário do bloco partidário, sendo aparteado pelo deputado Reichenbach, Márcio Paulic, PDT, Terceiro Turino e PPS, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário do bloco partidário, sendo aparteado pelo deputado Descabinato e professor Lemos, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. No horário das lideranças, usada a palavra, os deputados aqui é o filho PMDB, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da oposição, sendo aparteado pelo deputado Aníbal Neto e Luiz Cláudio Romanelli, governo. Encerrado o horário das lideranças, passou o senhor do dia, estando ausente os deputados Alexandre Cúria, cantora Mara Lima, o Sembac, Asca Rodrigues e Tiago Amaral, e com justificativo de ausência, o deputado missionário Ricardo Arruda. Foram apoiados os projetos de regulamento protocolado e adidos no expediente. Foram aprovados os indícios constantes da ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de sessão anterior do deputado Luiz Cláudio Romanelli, protocolado sobre o número 3.330, de 2016. Foram retirados pelos autores dos requerimentos adiados na sessão anterior dos deputados Márcio Paulique, Requião Filho e Paulo Lito, protocolado sobre o número 3.320, de 2016. Itadeu Venero, protocolado sobre o número 3.336, de 2016. Foram adiados da forma regimentada os requerimentos dos deputados Daniel Moura, protocolado sobre o número 3.3.63, de 2016. Cláudio Palozzi, protocolado sobre o número 3.355, de 2016. Ivana Raújo, protocolado sobre o número 3.401, de 2016. E Nelson Justo, protocolado sobre o número 3.408, de 2016. Os demais requerimentos protocolados dos expedientes de sessão submetidos ao plenário foram aprovados e hoje os requerimentos submetidos à apresentação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente acabou encerrado a sessão, marcando outra sessão ordinária para terça-feira, 21 de junho, a hora regimental. Levanta-se a sessão, assim se lavou a ata, que será regulamento assinado pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretários, da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 47 minutos, registrada a presença de 48 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto primeiro ao secretário e o seu expediente a ser lido. Não, senhor presidente, tudo sob medida. Senhores deputados, gostaria da atenção dos senhores deputados. Por proposição do deputado Cláudio Palozzi, nós estamos instituindo essa sala ao lado, onde é a sala onde os parlamentares se encontram para as articulações políticas, enfim, para as discussões mais amplas dessa casa. E o deputado Palozzi fez uma bela lembrança, sugerindo que a gente denominasse essa sala como a Sala Arnaldo Busato, que é uma homenagem até muito pequena, pelo que representou este homem na sua vida pública para o Estado do Paraná. Portanto, nós estamos aqui na casa com a presença da viúva, do nosso querido ex-deputado Arnaldo Busato, a dona Rosi de Oliveira Busato, da mesma forma com os seus filhos, que aqui estão presentes, os senhores Arnaldo, Faivro Busato, filho, Paulo Sérgio Busato e Marcelo de Oliveira Busato. Portanto, o nome Arnaldo Busato deixou um legado para a vida política paranaense, que nós não temos como dimensionar o valor da sua trajetória política nesse Estado. Muito novo, ainda nos deixou, e eu posso falar aqui com muita propriedade, até por ser político da região sudoeste do Paraná, onde Arnaldo Busato teve uma história construída digna do reconhecimento e do valor que ele sempre mereceu. Aliás, além de fazer política, Arnaldo Busato era o homem da saúde. Os homens do interior vinham para a capital, chegavam a ficar na sua casa, né, dona Rosi? Para serem atendidos aqui na capital do Estado. Até hoje eu tenho na minha memória a lembrança viva dos feitos, das histórias contadas pelas pessoas mais velhas do sudoeste do Paraná, se referindo ao nosso querido ex-deputado Arnaldo Busato. Portanto, eu vou pedir a compreensão dos senhores deputados, eu acho que havia sido programado para 15, para as duas. Eu vim aqui e disse, não, nós não podemos fazer, descerrar uma placa dessa, sem que todos os parlamentares, né, não estivessem presente, porque eu acho que é digno esse reconhecimento. Então, nós vamos, eu não sei se o deputado, deputado Palozzi, depois o deputado Nereu, e na sequência eu vou suspender a sessão por alguns instantes para nós descerrarmos a placa com a presença de todos os senhores deputados e deputadas. Então, deputado Palozzi, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, para mim é um momento de muita alegria, inclusive de emoção, poder participar de um momento tão solene assim como esse, tão importante. Eu era garoto, e eu via muito as notícias importantes das ações do trabalho, do saudoso doutor Arnaldo Buzato. Então, dona Rosi, doutor Arnaldo, filho, doutor Paulo, doutor Marcelo, eu fico muito grato ao presidente desta Assembleia, doutor Traiano, que aceitou essa sugestão, e, inclusive, me orientou que nós pudéssemos fazer através de um projeto de resolução. E, antes disso, conversava com alguns deputados sobre qual seria a melhor denominação para esta sala, tão utilizada, pequena, mas sempre chamada de sala anexa ao plenário, e que agora, merecidamente, será denominada de sala Arnaldo Buzato. E o deputado Nereu Moura me inspirou bastante quando perguntei a ele qual seria um nome que realmente merecia receber essa homenagem. E ele, prontamente, também me disse doutor Arnaldo Buzato. E aí disse, das razões importantes, que nós pudéssemos aprovar de forma merecida o nome desta sala como doutor Arnaldo Buzato. Muito obrigado por este momento. Esperamos que outros políticos, outros estadistas, possam passar para o Paraná e deixar um legado tão importante como deixou o saudoso doutor Arnaldo Buzato. Senhor presidente, deputado Nereu, por favor. Senhor presidente, eu fico até emocionado de ver a família do doutor Arnaldo Buzato aqui, a sua esposa, seus filhos, porque sei a história maravilhosa que este paranaense construiu com tanta dignidade, com tanta luta. falo aqui em meu nome, em nome do deputado Guto Silva e tenho certeza que em nome de todos os deputados desta casa em reconhecer a trajetória deste ilustre cidadão. Eu me lembro, eu era criança, morava no sudoeste do Paraná. O doutor Arnaldo Buzato era um mito, era um homem de uma sensibilidade maravilhosa. Meu pai, pequeno produtor rural, ele vinha a Curitiba para fazer tratamento de saúde e conversava com o doutor Arnaldo Buzato aqui na Assembleia ou lá na fila do hospital onde ele ia receber o tratamento, no final do Arnaldo Buzato, ele ia lá para cumprimentar as pessoas. É um homem que deixou um legado muito grande. Não é à toa que hoje a gente vai pelo Paraná e vê rodovias, vê colégios, vê hospitais, vê todo tipo de obras públicas com o nome de doutor Arnaldo Buzato. Portanto, muito justa homenagem, deputado Palozzi, V. Exª, a ideia de V. Exª de homenagear um grande paranaense que faleceu muito cedo. Certamente Arnaldo Buzato seria governador do Paraná se pudesse ficar mais tempo entre nós. Por tudo que ele representou, deputado estadual, durante três legislaturas, deputado federal, por duas legislaturas, e morreu no exercício do mandato do deputado federal, infelizmente, secretário de saúde do Estado do Paraná. Oxalá nós pudéssemos chegar no pé do deputado do Arnaldo Buzato. Nós deixarmos um pouco de toda a história desse grande paranaense, desse grande sudoestino que orgulhou a todos nós e que hoje recebe uma singela homenagem, muito pequena, perto da sua grandiosidade. Mas é para que todos nós e para aqueles que venham depois de nós não esqueçam as pegadas e a trajetória desse grande político, desse grande paranaense, desse grande brasileiro. Me somo a esta homenagem. Como tenho certeza todos os deputados que aqui ocupam um assento, as deputadas, falariam muito mais bonito do que eu, porque tem todos no deputado Arnaldo Buzato, uma grande referência de político, de pessoa e de cidadão. Parabéns, dona Rosi, eu passo todas as semanas lá no município de São Jorge do Oeste, passo lá no distrito de doutor Antônio Paranhos, vejo a propriedade que era doutor Arnaldo Buzato, da senhora, da sua família e me recordo do nosso grande e saudoso deputado Arnaldo Buzato. É uma honra prestar esta homenagem para que a pegada, para que o trabalho, a obra desse ilustre paranaense nunca seja esquecida. Nós agradecemos as falas do deputado Paloz, deputado Buzato. Três deputados estaduais, dois de federais e sempre o mais votado do Paraná. Imagine os senhores, fez 118 mil votos em 78 para deputado federal. Sem fazer campanha, deputado. Sem fazer campanha. Duas vezes secretário de saúde e para lembrança de todos os senhores, enquanto secretário de saúde, uma das suas frases prediletas que ele sempre gostava de afirmar era o seguinte, saúde não é um privilégio, é um direito humano. E esta foi a sua grande marca como homem público, parlamentar e secretário da saúde. eu vou dispensar a chefe do cerimonial agora, porque eu vou abreviar tudo. Nós vamos fazer o encerramento da placa e na sequência nós vamos conceder a palavra à dona Rosi para que fale em nome da família. Então eu suspendo a sessão por instantes para isso. Convido os deputados que venham até aqui para podermos encerrar a placa. A hora está do lá, se quiser que eu venha. Obrigado. 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 Turino, você quer dar saúde? Dona Rosi, vamos chegar aqui. Cadê o Palozzi? A senhora fica aqui, a senhora vai encerrar. Os filhos, lá. Cadê o Palozzi? Cadê o Sílho? Os filhos, aí, vai dar espaço. a senhora. Vamos fazer, vamos puxar aqui a dona, dona Rosi. Vamos lá. lá, A senhora. Muito bem. Muito bom. A senhora. A senhora. Obrigado. 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 Senhoras e senhores deputados, por favor, Senhoras e senhores deputados, por favor, que vai complementar a sua fala. Então, eu gostaria da atenção de todos para ouvir a dona Rosi. Uma boa tarde a todos, todos os deputados aqui, valorosos deputados que lutam por esse Paraná, obrigado ao presidente Traiano, obrigado ao deputado Cláudio Palosi, obrigada pelas palavras do deputado Nereu Moura e todos os presentes aqui. Para mim, hoje, é um momento de muita emoção estar aqui junto com meus filhos Arnaldo, Paulo, Sérgio, Marcelo. Só falta uma filha que mora no exterior, ela não pôde vir. Eu agradeço em nome de toda a minha família, filhos, parentes, minhas netas. É uma emoção muito grande, até falei para o presidente Traiano que não sei se eu vou conseguir dizer umas palavrinhas de agradecimento. Eu sei que o Arnaldo, o meu falecido marido, foi um... Até eu sou suspeita de falar, falar bem, porque eu sou esposa dele, viúva dele, mas eu acompanhei ao longo desses anos... Foram poucos anos que ele viveu, porque Deus levou ele com 45 anos. Teve, apesar de médico, teve um câncer que foi uns anos muito tristes para a nossa família, ele sofreu muito. Mas eu fico muito contente ao mesmo tempo, emocionada e alegre e feliz, porque eu vejo que aqueles anos de trabalho e de luta, que ele lutou sempre pelo povo, ele foi um grande lutador. Ele se emocionava com uma criança que nascia, com um velho, com um idoso, com os pobres, com as pessoas mais necessitadas. Na nossa residência era uma porta aberta para o povo do Paraná. Ele foi um homem, assim, sensacional mesmo, porque ele foi maravilhoso. Mesmo depois do câncer, quando ele soube que estava com câncer, ele lutou até o fim da vida dele. E ele deixou a maior emoção minha hoje, que todos que estão aqui me escutando, o legado que ele deixou foi o legado de honra, de ética, de trabalho. Ele era um homem valoroso pelo trabalho dele, pela luta, por um ideal. Ele queria ver as pessoas humildes, mais felizes, mais comida na casa, mais saúde pública. Tanto que ele foi secretário da saúde duas vezes, a vida dele era lutar pela saúde do povo do Paraná. E eu, com orgulho, eu falo que naquela época a saúde pública funcionava. A saúde pública funcionava. Hoje, desculpe, eu sei que tem muitos homens públicos que são honrados e tudo, mas naquela época não ficava um doente sem atendimento no hospital. Não faltava remédio, não faltava médicos. Hoje está faltando médico, está faltando remédio, está faltando hospital, não tem mais. O que é isso? Não é? Então, eu agora queria que o meu filho talvez desse umas palavrinhas. Eu só quero dizer para todos aqui que a emoção é muito grande, eu fico muito emocionada, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque o legado dele não foi em vão. Obrigada. Que Deus abençoe. Concedo agora, então, a palavra ao doutor Arnaldo Faivre Buzato Filho. Senhor presidente, senhores deputados, após o emocionado pronunciamento da minha mãe, pouco me restaria a falar. Eu apenas gostaria de registrar, senhor presidente, que, assim como nas mãos que dão flores sempre fica um pouco de perfume, nas almas que prestam uma homenagem sincera como esta, sempre fica um perfume de nobreza também. A homenagem do deputado Cláudio Palozzi, as palavras do deputado Nereu Moura e do senhor, senhor presidente, mostram que o legado do nosso pai não foi em vão. Ele não nos deixou um patrimônio material, nos deixou um grande nome, um nome honrado, e hoje nós vemos esse nome reconhecido e homenageado. Para nós é uma grande emoção, nos sentimos muito felizes, em nome de toda a nossa família, senhor presidente, senhores deputados, os nossos mais profundos agradecimentos. Obrigado. Eu vou, então, suspender por alguns minutos a sessão para que a família seja cumprimentada. Logo em seguida, iniciamos a nossa sessão normal. Obrigado. 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 Está reaberta a sessão. Gostaríamos de registrar a presença na nossa casa dos acadêmicos do primeiro período do curso de Direito da FESP. Acompanhados pelo professor Vitor Hugo. Sejam bem-vindos aqui à nossa Assembleia. Primeiro orador escrito no pequeno expediente. Deputado Ney Leprevô por cinco minutos. Senhor presidente Adhemar Traiano, em primeiro lugar, quero me somar aos cumprimentos à família do ex-deputado Arnaldo Busato, que marcou a história do Paraná como um grande guerreiro da saúde, um lutador incansável pelas camadas menos favorecidas da população, e um médico do povo. Um médico com os princípios que lá no passado foram preconizados por São Lucas e foram eternizados pela grande escritora Taylor Kedwell, no livro Médico de Homens e de Almas. Sem dúvida alguma, Arnaldo Busato foi um dos grandes médicos e dos grandes políticos do Paraná. E eu fico feliz aqui ao ver a sua família. Tenho uma convivência há muitos anos de amizade com o seu filho Marcelo, que tem mais ou menos a mesma idade que eu. E hoje fiquei emocionado aqui ao ver a sua mãe, seus irmãos, recebendo esta feliz homenagem que o senhor, junto com o deputado Palozzi e o deputado Nereu, proporcionam a eles. Parabéns pela iniciativa, presidente. Acho que essa escolha foi mais do que justa, mais do que merecida. Quero cumprimentar também os acadêmicos de direito que estão aqui nos visitando. Considero muito importante a vinda dos estudantes a esta Casa de Leis, porque aqui é que se fazem os projetos que serão votados e serão sancionados ou não pelo governador. E, ao serem sancionados, transformam-se nas leis que as senhoritas e os senhores irão, no futuro, utilizar para defender as suas causas. Então, nós precisamos, sim, trazer todos os acadêmicos das mais diversas áreas para dentro da Assembleia Legislativa, mas, principalmente, aqueles que estudam a ciência do direito. A nossa sociedade ocidental, ela é baseada em três pilares fundamentais. O direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. E, para se situar de forma clara e se posicionar bem nos dias atuais perante a comunidade, é fundamental conhecer o máximo possível esses três pilares. Mas, presidente, eu venho rapidamente a esta tribuna apenas para me somar a um requerimento que está sendo feito pelo deputado Tercílio Turini, e eu já dei a minha assinatura a ele, pleiteando ao Ministério da Saúde aquilo que eu já vinha pleiteando lá atrás, desde o começo do ano. Se as pessoas forem buscar as imagens da TV da Assembleia Legislativa, verão que, quando eu subi a esta tribuna, e ainda era outro ministro da Saúde, e pedi pela primeira vez a liberação da vacina contra a gripe H1N1 para todos os paranaenses, ninguém tinha perdido a vida ainda no nosso Estado, neste ano de 2016, devido à gripe H1N1. Pois bem, desde então, deputado Guto Silva, nós tivemos diversas iniciativas importantes. Fizemos requerimentos ao Ministério da Saúde, fizemos diversos pronunciamentos aqui, fizemos campanhas através das redes sociais, ingressamos com uma ação que está tramitando na Justiça Federal, junto com a UGT, União Geral dos Trabalhadores, e com apoio da Associação Médica do Paraná, pedindo a liberação da vacina contra a gripe H1N1 para todos os paranaenses. Mas desde então, enquanto os burocratas de Brasília não tomam uma decisão, deputado Guto, mais de 80 pessoas, só este ano, perderam a vida no Paraná, devido à gripe H1N1. Temos agora uma nova esperança. Agora temos um homem que é do Paraná, no Ministério, que é pai de uma colega nossa aqui, muito querida, muito respeitada, muito amiga. Esperamos poder, através de... Deputado Ney, Vossa Excelência, tem um minuto para concluir. Obrigado. É o horário da liderança, o deputado Guto vai usar, presidente. Ok. Esperamos poder, através do ministro que é do Paraná, ter uma sensibilização da equipe do Ministério da Saúde. Ele sabe que o clima do nosso Estado é diferente do clima de outras regiões. As mortes por H1N1 estão se concentrando no sul do Brasil. Então, o nosso apoio a essa iniciativa do deputado Tercílio Turini. Vamos continuar lutando, vamos continuar insistindo, porque não é mais possível que no ano 2016 as pessoas ainda percam a vida, devido a uma gripe que poderia ter sido evitada com uma vacina. Obrigado, senhor presidente. Antes de anunciarmos o próximo orador inscrito, eu faço aqui uma lembrança a todos os senhores deputados. Na quinta-feira, às duas horas da tarde, nós teremos aqui neste plenário, com a presença de 500 alunos de escolas estaduais da região metropolitana de Curitiba, a primeira abertura do aulão para o Enem, para as provas do Enem no final do ano. Nós teremos aqui por quatro horas, 500 alunos com aulas proferidas pelos professores do Eureka, com transmissão ao vivo da TV Assembleia. É mais uma iniciativa da nossa casa, visando a abertura democrática do poder legislativo para a nossa população paranaense. Então, o convite já está feito. Próximo orador inscrito, deputado Tadeu Veneri, por cinco minutos. Deputado Tadeu não está? No plenário. Deputado Requião Filho. Deputado Tadeu retornar e fala na sequência. Quero aproveitar aqui para registrar a presença, não sei se ainda está, do nosso ex-deputado e atual prefeito em Guarapuava, César Silvestre Filho, por solicitação do deputado Márcio e também de todos os senhores deputados, e do também ex-deputado, sempre deputado, Duílio Genari, que estava aqui presente. Senhores deputados, subo no pequeno expediente para tratar de um assunto curitibano. O inverno chega à nossa cidade e as ruas das nossas cidades hoje têm uma população que vive à margem da sociedade. Os moradores de rua de Curitiba sofrem com o frio, sofrem com o abandono, sofrem com o descaso. Enquanto a atual gestão procura tratar estes moradores de forma equivocada, eles tratam o problema dos moradores de rua como tratam os problemas dos cachorros. Eles querem recolher, dar banho e devolver às ruas. Não os castram, porque não é possível. É uma política horrível a atual política da Prefeitura em relação aos nossos moradores de rua. É um problema sério. Eu não consigo imaginar, deputados, que ninguém saia da sua cidade natal, deixe a sua casa, deixe aquela vida fácil no campo de revolver a terra no cabo da enxada e plantar a sua própria comida para vir morar debaixo de uma marquise num frio de zero graus, com chuva dia sim e dia também. Não vêm a Curitiba e não vão às ruas, porque acham isso bom, acham isso salutar. O fazem por total falta de oportunidade, por total desesperança, por total desamparo. A Prefeitura deveria recolhê-los, dar a eles a certeza de um prato quente de comida e um local protegido para que pudessem tomar um banho, tirar uma noite de sono e conseguir procurar um emprego com certa dignidade. Ninguém escolhe morar na rua sobre a Marquise, no frio curitibano. São pessoas que estão lá pelo destino. E a Prefeitura deveria cuidar deles. Tampouco é assunto para um pré-candidato a prefeito querer poetizar, tirar uma foto e colocar vejo um corpo estirado ao chão. não é um corpo nobre pré-candidato, é uma pessoa, é um ser humano, é alguém que está com frio e com fome, que foi abandonado pela família, pela sociedade e pela Prefeitura, que deveria lhe acolher e lhe dar a chance de buscar uma vida melhor. As igrejas, as pessoas ligadas à religião buscam atender as necessidades mais básicas dessas pessoas e levam sopas em noite fria, levam comida e são desencorajados pelos funcionários da Prefeitura e dizem a eles não façam isso, pois assim vocês vão encorajá-los a permanecer na rua, como se aquela opção fosse a opção preferencial destas pessoas. O Estado é laico, significa que o Estado não pode optar por esta ou aquela religião, significa que o Estado deve trabalhar junto com todas elas para resolver este tipo de problema. Se um templo budista precisar da ajuda da Prefeitura e quiser cooperar, deve ser atendido. Se a Igreja Católica quiser a ajuda da Prefeitura para manter as suas instituições, a parceria deve ser feita. Se o Espiritismo, o Kardecismo ou a Umbanda quiserem ajudar, a Prefeitura deve se unir de mãos dadas. Afinal de contas, somos todos curitibanos. e nenhum deles está lá de livre e espontânea vontade. Alguns se perderam para a droga. Outros, como disse mais cedo, é a total desesperança, é a total falta de um horizonte, é a impossibilidade de procurar um emprego de roupa limpa e banho tomado e barriga cheia. As pessoas de rua de Curitiba são problemas de todos nós. Não cabe uma solução sanitária, não cabe... Para concluir, depósito. Para concluir, depósito. Não cabe uma solução sanitária. Não adianta colocá-los de volta em um ônibus e uma Kombi e mandá-los para as suas cidades. não cabe querer transformá-los em discurso pré-eleitoral. É um problema que precisa ser resolvido e resolvido em parceria com toda a sociedade civil organizada, em especial com as entidades de qualquer religião. O problema dos moradores de rua merece ser lembrado. Afinal de contas, entramos oficialmente no inverno curitibano e este inverno castiga e muito estas pessoas. Devemos tratá-los como seres humanos, não como um problema, muito menos como um corpo deitado ao chão. Era isso, senhor presidente, senhores deputados. Muito obrigado. Eu não vejo presente aqui o deputado Tadeu, mas já está no horário do grande expediente. Então, o deputado Ussem usa a primeira parte do grande expediente. Eu peço para que algum parlamentar sente aqui na primeira secretaria, para que o deputado Ussem possa usar da palavra, já que não temos nenhum orador mais escrito no pequeno expediente. senhor presidente, demais colegas, antes de pronunciar especificamente do assunto que me traz a tribuna de hoje, eu gostaria de, em primeiro lugar, manifestar os parabéns, a iniciativa de vossa excelência, do deputado Palozzi, o deputado Nereu Moura, que muito bem falou, e a emoção que me conta quando a senhora, acho que é Rosi, o nome dela, se não me engano, a esposa do falecido Arnaldo Busato, veio a essa tribuna, eu sinceramente, eu me emocionei. Não vou negar para vocês, porque eu comecei minha carreira com 21 anos de idade, como vereador, e tudo que ela falou ali é muito do que nós parlamentares vivemos o nosso dia a dia e que muitas vezes nem adianta falar para a parcela da população que não compreende esse nosso dia a dia, talvez não saiba disso e vive hoje um momento difícil a nossa política, mas para mim foi uma lição de vida, sinceramente, vocês estão de parabéns em poder dar a essa família esse resgate através dessa homenagem do Legislativo. Parabéns a todos que participaram dessa homenagem. Senhor presidente, eu também quero me manifestar acerca do que o deputado Requião Filho falou. Pasmem vocês, poucas vezes nós concordamos aqui, hoje eu tenho que dizer que concordo com o deputado Requião Filho acerca de Curitiba. Realmente é deprimente, é lamentável para não dizer algo pior, ver a situação que encontra a nossa capital. Não tenho nenhum desejo político com Curitiba, com nada, até votei quando o atual prefeito foi candidato a Senado, um dos meus votos foi para ele, mas me parece aqui que ele nasceu para ser legislador, ele não nasceu para ser executivo. Essa é a impressão que eu tenho quando vejo a Curitiba que eu passo por todas as ruas, por onde eu ando, eu vejo a ineficiência, eu vejo a incapacidade administrativa, eu vejo uma lentidão na execução de obras e algumas até desnecessárias. Eu que já fui prefeito, eu vejo com esses olhos, lamento profundamente e acho que Curitiba merece muito mais. Não tenho absolutamente nenhuma intenção política nesse meu pronunciamento, é apenas aqui uma manifestação de quem está vivendo em Curitiba, está morando aqui boa parte da sua vida e está vivenciando isso. Mas também quero nesse momento também dizer acerca de um assunto que vem sendo muito comentado, os colegas deputados aqui têm feito visitas aos municípios de várias regiões tratando acerca da questão do pedágio. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a vossas excelências, nós que em alguns pontos discordamos, concordamos, nesse concordamos em plena totalidade. Eu já deixei claro, eu quero manifestar novamente aqui, e não sei em que âmbito que isso se encontra e se em algum momento que vai vir para cá, mas eu sou perempitoriamente contra qualquer tipo de renovação de contrato. Já tenho por experiência própria quando da questão do pedágio, aliás, quando a questão dos transportes públicos em União da Vitória, eu optei pela licitação e nós fomos os grandes vencedores e pudemos impor naquele momento e é o momento que se pode impor algumas garantias ao Estado. Algumas garantias porque esse pedágio é abusivo, ele vai contra os interesses do povo do Paraná e eu sei que esse discurso todo mundo faz aqui, mas eu quero deixar claro para vocês a minha posição. Senhor presidente e demais deputados, eu estive em Porto Alegre ontem tratando de alguns assuntos de interesse do Paraná na companhia do procurador doutor Eirum procurador de Estado onde fomos tratar alguns assuntos importantes para o Paraná designado que eu fui pelo governador. Os assuntos lá tratados certamente eu trarei notícia nos próximos dias mas serão de importância vital para a economia do Paraná. Mas o que me saltou aos olhos ontem eu aqui não quero ter a arrogância e a ambição de me dirigir aos nobres deputados da oposição que o fazem com bastante capacidade mas o que me chamou aos olhos ontem, senhor presidente foi o que eu ouvi em Porto Alegre de desembargadores do Rio Grande do Sul que eu ouvi de desembargadores de Santa Catarina que me disseram o seguinte olha leva um abraço para o governador do Paraná assim leva a nossa saudação efusiva porque o Paraná é um Estado que apesar de todas as dificuldades fez a lição de casa. Nós aqui no Rio Grande do Sul diziam eles ainda antes da reunião dos governadores lá em Brasília nós aqui ainda estamos com o décimo terceiro atrasado e sabe qual a solução que eles deram para alguns funcionários públicos que pegassem um empréstimo do Banrisul para poder receber se não vejamos ainda o Estado do Rio de Janeiro a maior calamidade pública do Brasil e aí erra esse novo governo erra porque está dando um mau exemplo o governo Temer de socorrer um Estado que foi relapso um Estado que foi incompetente talvez fez até fez isso o que fez pensando já que seria salvo por ocasião dos Jogos Olímpicos das Olimpíadas que vão se realizar e o Paraná o que que fez senhor presidente o Paraná fez o dever de casa o governador Beto Richa e nós aqui fomos bombardeados mas o Paraná fez o dever de casa portanto ontem ao voltar de Porto Alegre voltei muito feliz e quero levar esse depoimento ao nosso governador por onde andei nos tribunais nos taxistas onde eu fui a imagem do Paraná lá fora é essa um Estado que apesar de todas as dificuldades soube fazer a lição de casa e hoje está mostrando que a verdade vem à toa e quero dizer senhor presidente que essa recuperação ela vem colada num momento novo do governo que eu quero passar a vossas excelências até o senhor de oposição o governo está dialogando mais por mais que alguns não concordem eu vou citar dois exemplos a vossas excelências quando no episódio da invasão das escolas em Maringá como presidente da comissão da educação estive lá com o professor Lemos que também é integrante que aliás teve um papel importante um papel de respeito sobre colocar os interesses do Estado acima de qualquer interesse político viemos até aqui fizemos uma razão com o governador na casa civil e com o governador e a solução foi encontrada novamente quando no protesto dos alunos da Unespar fui procurado pelos alunos do campus de União da Vitória tivemos esse diálogo na casa civil com o secretário Rossoni e novamente encontramos um ponto de consenso talvez no passado o governo possa ter errado e tem que fazer uma meia culpa de ter faltado diálogo mas sinto agora que o governo encontrou caminho e está buscando esse diálogo eu quero deixar isso presidente e deixar aqui o meu repúdio o meu o meu o meu o meu conformismo com esse governo que assumiu agora que nós apoiamos eu apoio pelo bem do Brasil muitos apoiam mas a atitude que tomaram em relação ao Rio de Janeiro foi uma atitude nefasta um péssimo exemplo um péssimo exemplo para o nosso país então eu quero agradecer ao tempo que me foi concedido e dizer a vossas silências que nós temos certeza que o estado do Paraná daqui pra frente vai colher os bons frutos que plantou muito obrigado com a palavra no grande expediente deputado Tadeu Veneri senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas todos aqui senhor presidente ou quase todos os deputados e as deputadas tem a sua assessoria de imprensa e obviamente que a sua assessoria de imprensa é responsável pelas matérias que escreve mas que passam pela supervisão dos senhores deputados das senhoras deputadas qual não seria a surpresa deputado Guto Silva de um assessor de imprensa que relatasse por exemplo o comentário feito por um dos senhores ou uma das senhoras em uma das suas viagens ao interior do estado ou mesmo aqui em Curitiba e este comentário fosse interpretado por um setor ou por um segmento ou por pessoas deputado Paulique que se incomodassem e ao invés de questionar o deputado ou o seu gabinete passassem a fazer processos contra os jornalistas de forma a inviabilizar inclusive profissionalmente esta pessoa fazendo com que respondesse a mesma ação em diversas comarcas do estado de modo que ele teria que usar todos os dias todos os dias teria que usar o seu tempo para responder ao mesmo processo feito de forma diferente pela ofensa teoricamente que teria sido feita eu fico me perguntando se o jornalista deputado XYZ que fez o posicionamento da Assembleia reproduzisse o discurso e fosse processado se nós iríamos ficar quietos obviamente que não fico aqui me perguntando às vezes e nós temos diferença deputado Romanelli com o posicionamento por exemplo que toma a PP ou toma o sindicato ou toma a polícia militar ou toma a Federação das Indústrias vossa excelência esteve na Federação das Indústrias e lembra que o presidente da Federação das Indústrias foi extremamente duro quando fez críticas algumas delas absolutamente infundadas aos deputados desta casa eu imagino se um deputado aqui tivesse questionado como aliás o deputado Romanelli fez o pronunciamento do presidente da FIEP e ao invés da FIEP entrar com questionamento contra o deputado Romanelli passasse a processar o jornalista que fez estou dando o exemplo do deputado Romanelli sobre a situação que o senhor colocou aqui na tribuna quando esteve na aposta FIEP ao jornalista do deputado Romanelli que tivesse feito a matéria e aí cada sindicato ligado à Federação entrasse com a mesma ação a inicial exatamente igual em cada uma das comarcas do estado para obrigar os jornalistas a irem até lá responder e voltar todos os dias por que não fazer isso então com aquele que originou a matéria ou que é responsável pela matéria pois bem estou fazendo esse preâmbulo senhor deputado porque é exatamente essa situação que vivem hoje alguns jornalistas aqui do Paraná recentemente nós tivemos uma matéria feita pelo jornalista o jornal Gazeta do Povo e reproduzido pela rede de televisão a RTC onde se colocava os valores que recebiam os juízes do Paraná os desembargadores e os promotores do Ministério Público são mais de mil juízes cerca de mil desembargadores mil promotores e uma quantidade de cento e tantos desembargadores entretanto todos eles entenderam que era uma matéria poderiam discordar mas era uma matéria de cunho jornalístico para a surpresa dos jornalistas do Chico Mares de Euclides Lucas Garcia que alguns aqui conhecem do Rogério Galindo e pior pior dos analistas de sistema Evandro Baltman que foi quem fez a pesquisa e o infografista aquele que faz o infográfico colocando estalagem Guilherme Stock todos da Gazeta do Povo 30 40 juízes e mais alguns promotores resolveram porque se sentiram ofendidos entrar com uma ação contra os jornalistas e contra esses dois funcionários também e eu não faço aqui a defesa da editora Gazeta do Povo porque não é meu papel isso ela já tem quem faça faço a defesa e aí encaminhei aos senhores deputados inclusive a pedido dos sindicatos jornalistas e também a Comissão de Direitos Humanos dos jornalistas e desses outros dois profissionais porque é um absurdo que um juiz se sinta deputado Roussein Bach incomodado porque o seu salário que está no portal da transparência saiu no jornal e isso criou um constrangimento público para ele ora quem não quer ter seu salário revelado vai para a iniciativa privada aqui todos os deputados têm o salário revelado todos está lá o presidente colocou inclusive aprimorou o portal da transparência para que todos pudessem ter acesso todos e nenhum deputado processo jornal que coloca o seu salário agora mais surreal do que isso é nós vermos que além de indignados os juízes e promotores entraram com a mesma ação em 30 40 comarcas diferentes o que faz com que estas pessoas aqui passem a fazer o tempo todo o tempo todo viagens pelo interior do Paraná para responder o mesmo processo de manhã em Toledo no final do dia em Capanema no dia seguinte em Londrina depois em Curitiba aí depois vai para a União da Vitória volta para a Foz do Iguaçu é surreal isso não é buscar justiça não é buscar reparação tem outro nome e eu acho que nós temos que ter o cuidado de não fazermos de um processo que por ser permitido pela posição que ocupamos um processo de vingança que é muito perigoso e que nós vamos fazer o cerceamento inclusive a qualquer jornalista de fazer qualquer matéria sobre qualquer tema sob pena de o fazendo vir a responder processo não pelo que fez mas o processo porque alguém se sentiu ofendido e aí eu entendo tentei falar hoje com o doutor Frederico inclusive e a posição da MP é que é um número muito pequeno de juízes e claro cada um deve se manifestar conforme acha que foi a ofensa mas a pergunta deputado Nelson Justos a pergunta que eu faço é por que primeiro não ser uma única ação se são todas exatamente iguais segundo e aí a minha curiosidade é maior ainda por que não processar o senhor Guilherme Cunha Pereira que é o dono da Gazeta do Povo por que não processar a senhora Ana Amélia Pereira Pirizola que é dona da RPC que é a lógica ora se o deputado Nelson Justos está ofendido porque houve uma matéria que o de alguma forma criou um constrangimento ou o contrariou o senhor processa o dono do jornal não processa o jornalista agora processar o jornalista é tentar antecipadamente fazer com que haja uma autocensura se isso ocorre com o principal veículo de comunicação do Paraná com a rede de televisão que sabidamente tem um poder muito grande no estado do Paraná o que acontece deputado Romanelli com o jornal de Cornélio Procópio que vossa excelência tem base eleitoral se o jornalista de lá colocar qualquer matéria sobre qualquer pessoa que se sinta incomodada ele vai ser destruído eu não estou dizendo que o jornalista tem salvo conduto eu estou dizendo que há limites para que as pessoas quando ofendidas busquem reparação a própria o próprio sindicato aqui fez esse mesmo ofício encaminhou a Federação Nacional dos Jornalistas encaminhou também ao Ministério da Justiça para o senhor Alexandre Moraes encaminhou a Comissão Interamericana Direitos Humanos a OEA e não havia encaminhado a esta casa e obviamente que quando encaminhou esta casa nós nos surpreendemos porque volta a dizer nós não podemos julgar todos os outros 970 magistrados e desembargadores pela ação de 30 35 juízes nós não podemos julgar os 800 promotores 700 promotores por 2 ou 3 promotores agora nós precisamos vir à tribuna no mínimo pedir racionalidade e eu acho que com isso todos concordam não há como eu me sentir ofendido porque o jornal falou A, B ou C e aí eu abri um processo contra o jornalista em cada um dos locais do Paraná onde for possível para obrigá-lo a fazer diariamente e o Euclides está fazendo isso o Chico Marese está fazendo isso o Galindo está fazendo isso os outros dois funcionários na sequência deputado tanto e isso deputado Romanelli isso me deixou mais surpreso porque o infografista ele fez o infográfico o outro fez a pesquisa e o juiz achou que foi ofendido porque ele fez a pesquisa foi lá no portal de transparência e colocou o seu salário mas será que o juiz não sabe que o seu salário está no portal de transparência inclusive o seu auxílio moradia ah mas eu fui constrangido na cidade volto a dizer é fácil é só não ser servidor público pedindo a indenização que supera hoje se todos forem as ações obtiverem eles forem em dezenas centenas de vezes o patrimônio que as pessoas têm então o que nós estamos solicitando um mínimo de racionalidade e de respeito porque me parece que nesse caso específico está faltando sim racionalidade e respeito inclusive a liberdade de imprensa ali concedo a parte do deputado Romanelli deputado Tadeu Veneri primeiro eu quero aqui publicamente parabenizá-lo porque é um parlamentar corajoso ir à tribuna abordar esse tema colocar o dedo na ferida de um tema que tem sido evitado de ser debatido e discutido só muito recentemente a imprensa nacional acabou discutindo essa questão até porque o próprio jornal a Gazeta do Povo e o grupo RPC o mais poderoso do Paraná aparentemente não teve a coragem de abordar a questão da forma com que vossa excelência tem e faz nessa tribuna eu a mim parece que a Gazeta do Povo e a RPC são veículos de comunicação extremamente importantes inclusive para a democracia e creio eu que os juízes que se sentiram ofendidos os promotores e outros diga-se passagem outros servidores públicos inclusive professores que se sentiram ofendidos quando foram divulgados os seus salários nos sites como são e como devem como são também os salários de todos os servidores públicos divulgados aqui na Assembleia Legislativa inclusive os nossos subsídios são todos eles divulgados no portal da Assembleia Legislativa eu digo isso porque porque claro nós conhecemos o Rogério Galindo nós conhecemos o Euclides Garcia nós conhecemos o Chico Marés que são profissionais da área de imprensa e que seguiram uma linha editorial ditada pelo jornal então eu entendo que se o magistrado o promotor o procurador se sentindo ofendido com o conteúdo o teor da matéria que movam ou seja conforme preceitua a legislação em vigor inclusive já fizeram o direito de resposta com base aliás na lei do senador Requião para poder ter a sua versão publicada uma grande ironia de que passagens do destino ter que recorrer a lei Requião para poder ter direito de resposta no próprio veículo eu entendo assim que a direção da empresa e a pessoa jurídica tem que responder claro se houver alguma lesão a honra não só a honra no caso também aos danos morais que muitos alegam ter sofrido e estão com esse tipo de direção no judiciário especial agora o que a mim parece é que se foi assim acessoriamente imposto ou àqueles que executaram a feitura da matéria uma pena acessória que era no caso das ações do juizado especial repetidas enfim da forma com que elas estão e que claro tirou esses jornalistas da atividade agora eu entendo assim o país tem acho que pelo que seja foi feita uma representação do conselho nacional de justiça o próprio tribunal de justiça tem avaliado o tema pelo que sei claro para concluir deputado deputado Lemos eu não sei se vossa excelência deputado Lemos eu só concluo esse eleição no segundo grau as eventuais condenações desculpe deputado senhor presidente o usuário do PT que daí eu posso considerar a parte não eu penso que no segundo grau as eventuais condenações que possam sofrer esses profissionais poderão e deverão ser revistas aqui no quando obviamente no órgão colegiado eu digo isso no sentimento que a liberdade de expressão e manifestação do pensamento é o que ilumina a constituição da república brasileira por outro lado eu mesmo já experimentei uma vez que me senti ofendido violado no meu direito de imagem por um órgão de comunicação acabei tendo prejuízo inclusive de 10 mil reais de honorários que eu tive que pagar da parte adversa porque o juiz disse que eu tinha que estar sujeito a crítica porque exerço uma função pública eu entendo que malgrado a divulgação do valor percebido de subsídio de indenização e aí claro muitas vezes se manipula eu acho que é isso que ofendeu muitos magistrados porque o valor que foi divulgado era o valor acumulado de reajustes salariais administrativos que foram concedidos férias não gozadas e indenizadas deputado Romanelli só me permite eu acho que por isso o direito de resposta que foi esclarecido exatamente isso o direito de resposta e talvez a gazeta pela primeira vez tenha dado o direito de resposta com uma página inteira foi exatamente por esse sentido então eu não entendo exatamente eu soube do magistrado inclusive que numa dessas ações alegou lá minha ex-mulher acha que eu ganho isso tanto por mês não ganho porque era um acúmulo de verbas assim o caso pessoal se é o preço da dor que a pessoa teve que pagar discutir na vara de família uma revisão da pensão que concedia ao filho veja eu estou dizendo isso porque assim o tema na verdade é de uma grande amplitude vossa excelência aborda na tribuna eu abordo sobre alguns aspectos do tema mas eu entendo assim que a liberdade de expressão e manifestação do pensamento prevalece ela ilumina entendo que as ações judiciais por outro lado se não que não pode parecer o que está aparecendo o que está sendo dito que pode ser uma vindita eu espero que não não é nenhuma ação articulada pela MAPAR é uma instituição é uma entidade que está acima aliás há um movimento no Paraná da chamada República de Curitiba dos juízes pela democracia dos magistrados livres então eu entendo assim que democracia pressupõe de fato um grande debate sobre tudo e sobre todos que aliás nós estamos sujeitos aqui diariamente cotidianamente obrigado deputado Romanelli eu me preocupo e é por isso que eu venho à tribuna deputado Guto porque eu fico imaginando nós temos um debate aqui bastante intenso quando houve o projeto de lei para votarmos o auxílio moradia bastante intenso recebemos a visita de dezenas de magistrados vossa excelência receberam nos seus gabinetes com certeza todos receberam magistrados nos seus gabinetes todos sem exceção a mesma coisa com o ministério público que é natural é normal é legítimo fizemos um debate aqui com desembargadores e juízes e juízas e promotores ocupando essa tribuna e aquela tribuna por horas e ali não havia constrangimento embora todos soubessem o valor senhor presidente que estava sendo debatido em nenhum momento aqui foi omitido que o que se pretendia naquela lei era a regulamentação de 4 mil reais um pouco um pouco mais um pouco menos do que isso para cada magistrado independente de ter ou não ter imóvel e que obviamente abrangeria a todos indistintamente menos os aposentados e pensionistas seria surreal se algum qualquer um deputado ou deputada tivesse uma posição divergente ou mesmo que ela fosse convergente com aquela proposta colocasse no seu jornal e por razões diversas o magistrado lesse o jornal se sentisse ofendido e passasse a processar o jornalista em todas as comarcas do Paraná ou ter 200 ou 300 ações isso não se faz por isso que eu procurei hoje o presidente dar uma par porque senhor presidente e senhores deputados doutor Frederico e o doutor Frederico porque eu tenho um grande respeito doutor Frederico Mendes Júnior me procurou pelo menos quatro vezes durante o período da votação do projeto aqui do auxílio moradia fazendo o seu papel como me procuraram quando era para votar o auxílio livre que nós fomos contra e nem colocamos em votação aliás não existe lei para isso fazendo o seu papel como procuraram também outros segmentos do Ministério Público da magistratura da defensoria que é o seu papel e é legítimo e nós sempre os recebemos como sempre esperamos ser recebidos enquanto uma relação republicana o que não dá é para nós por alguma razão nos sentirmos ofendidos ou contrariados ou desrespeitados e nos comportarmos como se estivéssemos no império porque eu sempre falo que pau que bate em Chico bate em Francisco quem se expõe por alguma razão publicamente e o faz com legitimidade para buscar determinados ganhos para sua categoria obviamente que as pessoas ao receberem este benefício ou esta conquista também no viés contrário tem deputado Romanelli que ficarem em algum momento expostos a que todos saibam que ganham ou alguém pensa que o deputado vota e nem vai votar mas vota um reajuste aqui e ninguém fica sabendo ou nós não claro nós vamos expor para todo bônus tem um ônus é uma lei universal não há como você esconder isso agora me incomoda e repito me incomoda que nós tenhamos dezenas e que segundo algumas pessoas comentaram mas isso é um comentário que não deve ser levado a sério porque seria tão insano que não poderia ser real poderiam ser centenas ora nós sabemos que o juizado especial criminal ele é feito para que as pessoas quando acionadas tenham que responder individualmente e presencialmente presencialmente por isso a necessidade que esses jornalistas e mais surreal ainda mais surreal ainda que já seria surreal você processar o jornalista e não o dono do jornal e não o dono da RPC mas mais surreal ainda você processa quem fez o gráfico você processa quem fez a pesquisa meu Deus do céu eu fico imaginando em que tempo as pessoas pensam que nós estamos vivendo será que querem que ao invés de colocar valores coloquemos receitas de bolo como se fazia em 68 em 72 certamente que não então faço um apelo novamente a MP ao doutor Frederico porque ele tem o grande respeito a associação do ministério público para que nós consigamos chegar minimamente a um entendimento e tenhamos uma unificação destas que são ações que como disse o deputado Romanelli talvez ao chegar ao segundo grau não prosperem mas até lá serão meses de martírio e isso não engrandece ninguém isso não torna melhor ninguém isso apenas abre um precedente professor Tercílio apenas abre um precedente um precedente onde amanhã ou depois qualquer um dos senhores qualquer uma das senhoras que faça qualquer tipo qualquer tipo de pronunciamento público e o seu jornalista a sua jornalista publique venha a ser ele ou ela jornalista processado por todos aqueles sentirem de alguma forma atingidos no estado do Paraná inteiro o que seria um suicídio e definitivamente seria o fim do parlamento porque não haveria espaço para se falar mais nada e muito menos para se publicar mais nada faço aqui mais uma vez encerro fazendo um apelo cada um tem um papel na nossa história cada um tem um papel na sociedade mas nós não temos o direito de ao reivindicarmos o direito fazemos que para obtermos direitos tenhamos posições que chegam muitas vezes próximo a vingança isso não ajuda ninguém nem aos juízes muito menos para concluir deputado nem aos juízes que estão demandando muito menos aos jornalistas que hoje fizeram a matéria e que hoje percorrem o estado numa van para cima e para baixo porque se amanhã e Deus queira que não ocorra ocorrer qualquer tipo de situação com essas pessoas nós sabemos que em parte a responsabilidade indireta é por situações como essa que poderiam ser resolvidas com diálogo mas que se prefere fazer com constrangimento obrigado senhor presidente senhores deputados horário das lideranças PSC IMDB PSDB Bloco PPS PTB PV deputado Tião Medeiros senhor presidente senhores deputados profissionais da imprensa colegas servidores desta casa trema que me traz aqui hoje é um protocolo que fizemos nós na semana passada em oito deputados estaduais desta casa eu deputado Paulo Litro deputado cobra repórter também deputado Bernardo Carli deputado missionário Ricardo Arruda deputado Felipe Francisquini deputado Evandro Júnior e também deputado Márcio Nunes no qual solicitamos ou requeremos ao poder executivo que adote os procedimentos legais e administrativos necessários a ampliação e diversificação das atividades de ensino de modo a incorporar integralmente o atendimento acadêmico realizado pelas universidades estaduais senhores deputados estamos falando que é chegada a hora de tratar do assunto da federalização do ensino superior ora a constituição de 88 quando veio quando nasceu repartiu competências distribuiu direitos e garantias individuais coletivas também direitos sociais por isso foi chamada de a constituição cidadã por essas conquistas que foram trazidas num momento histórico muito diferente do que vivemos hoje em que haviam sido tolidos direitos individuais essa mesma constituição trouxe na repartição de competência das modalidades de ensino as responsabilidades prioritárias é preciso destacar que o ensino a pré escola a educação infantil ficou dentro das competências estabelecidas a partir do artigo 208 209 10 e 11 e seguintes da constituição federal a cargo prioritariamente dos municípios de igual maneira o ensino fundamental 1 permaneceu também na repartição de competências a cargo dos municípios já por sua vez o ensino fundamental 2 ficou a cargo dos estados por sua vez o ensino médio ficou sob a guarida e a competência dos estados o ensino superior objeto dessa fala ficou portanto sob a jurisdição competência e obrigação da União Federal ora senhores deputados é importante entender o momento e o contexto histórico em que as sete universidades estaduais do Paraná foram criadas a partir então da década de 30 40 intensificadas nos anos 50 e 60 quando o estado do Paraná passava por um crescimento e um desenvolvimento populacional de maneira muito especial no interior do estado em que recebiam os imigrantes da Alemanha da Itália também os imigrantes japoneses os migrantes que vinham do interior de São Paulo especificamente ali para a região noroeste e norte pioneiro já a região oeste e sudoeste do estado do Paraná recebiam intensamente os migrantes do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina portanto as faculdades chamadas isoladas no interior do estado foram desenvolvidas com o propósito claro de democratizar e interiorizar o ensino superior no interior do estado que crescia e recebia população a olhos vistos ora senhores deputados deputado Lúcio sem bacre senhor que é presidente da comissão de educação essa realidade que perdura até os dias de hoje das universidades estaduais no Paraná que por uma razão histórica para que nós não venhamos aqui buscar culpados porque é que isso é assim até a data de hoje então isso existe por um contexto histórico muito maior do que uma simples decisão de um gestor que a seu próprio talante decide para onde vai uma universidade ou não custa ao estado do Paraná deputado L. Rusch mais de 2.4 bilhões de reais ao ano portanto essa que é uma distorção de uma obrigação constitucional desde 1988 com o nascimento da nossa constituição constituição cidadã tem onerado a demais por demais o estado do Paraná nesses últimos anos 2 bilhões e 400 milhões de reais de conta que o estado do Paraná paga que não é nossa que é uma obrigação federal portanto é chegado o momento de discutirmos aqui entre os deputados de mobilizarmos os deputados federais para que o governo do estado possa conseguir junto à união junto ao governo do federal a regularização deste que é um ponto importante redistribuindo e recolocando as suas competências nos devidos lugares a título de exemplo os outros estados como Minas Gerais deputado tem 11 universidades federais 11 sendo que 10 delas estão localizadas no interior do seu estado o estado do Rio Grande do Sul que tem muita semelhança com o estado do Paraná populacional econômica e agora deixou de ser a quarta para a quinta maior economia já que o Paraná passou a ser a quarta maior economia do Brasil tem no Rio Grande do Sul seis universidades estaduais sendo que cinco delas estão localizadas no interior do seu estado a Bahia quatro universidades federais sendo que três delas estão localizadas no interior do estado o Pará a mesma coisa quatro federais sendo três no estado no interior do estado o Ceará três universidades federais sendo duas delas localizadas no interior do estado o estado de São Paulo a mesma coisa três universidades federais sendo duas delas localizadas no interior do Estado. E o Estado do Paraná, sete universidades estaduais, custeadas pelo poder público estadual, por todos nós paranaenses, localizadas no interior do Estado. Volto a dizer, estão no interior por uma razão histórica, um processo histórico. Paraná tem três universidades federais, deputado Helio Ruch. Uma delas na capital, a conhecida, a primeira universidade federal do Brasil. Me concede uma parte, deputado. Na sequência, deputado. Sendo que tem duas no interior, a UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal, que é Multicamp, e a UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que tem alunos e estudantes paraguaios, argentinos e uruguaios, que é a mais recente delas, que foi criada no ano de 2010. Uma parte ao deputado Stephanie Júnior, na sequência, Helio Ruch. Obrigado, deputado Helio. Me aguarde um pouco. Você tem razão na sua abordagem. O Paraná foi um Estado prejudicado nessa área pelo governo federal, ao longo do tempo, e que, por isso, acabou tomando a iniciativa própria e criou as universidades estaduais. O correto, já que os municípios cuidam do ensino fundamental, o ensino médio do Estado e a União, responsável pelos nossos universitários, seria federalizar nossas instituições no Paraná. Passar para o governo federal os custos delas. Na época que eu fui secretário de administração do Estado, eu me lembro que o peso do custeio e da folha das universidades representavam 8% de toda a arrecadação do Estado. Hoje, não tenho certeza de quanto é, mas deve ser similar a isto. É um peso muito grande você ter quase 10% daquilo que nós arrecadamos para manter as universidades estaduais, que a gente tem que manter, mas que o correto seria serem federalizadas, a União manter isso para nós. Obrigado, deputado Stephanie. O conselho à parte do deputado Helio Ruch. Deputado Tião, quero cumprimentar para o seu pronunciamento e dizer que esse é um tema que realmente os parlamentares, principalmente a nível federal, deviam que encampar. Não é possível que o Paraná, pela potência e por aquilo que nós representamos economicamente para o nosso país, nós não temos retorno nenhum. A vossa excelência cabe fazer um relato das universidades federais do nosso Estado e de outros Estados. E vossa excelência, com muita propriedade também disso, que o Paraná este ano está gastando 2 bilhões e 400 milhões de reais com ensino superior. O Paraná construiu e duplicou a 376, que é a de responsabilidade do governo federal. O Paraná, que concedeu e implantou o pedágio, a janela de integração, nas rodovias federais que o governo federal não fez. E aqui não estou dizendo o último governo do PT. Estão governando em todos os governos federais. Não deram a devida atenção para o Estado do Paraná. A ponta em Guaíra, eu tenho muitas vezes, deputado Tião, brincando até, que o Rio Paraná é um rio federal. Ele foi construído em parceria. O governo federal entrou com o rio, Mato Grosso com o barranco e o Paraná entrou com o dinheiro para construir a ponta. E assim que é uma das coisas na Inglaterra. Para concluir, por favor. Concluir, Sr. Presidente. Obrigado pela intervenção dos deputados. Apenas para dizer, deputado L. Rusch, que no âmbito federal há um projeto de lei de autoria do deputado federal Alfredo Caifer, projeto 928 de 2015, que autoriza a União a receber essas estruturas, autoriza a União a adotar os procedimentos legais e administrativos com essa finalidade, de incorporar na estrutura da Universidade Federal do Paraná, todas as universidades federais, ou melhor, todas as universidades estaduais do Paraná, como manda e pede a Constituição Federal. Portanto, eu gostaria de solicitar a atenção e o apoio de todos os deputados estaduais na mobilização das bancadas federais, para que nós levamos adiante este pleito, que é um pleito de todo o Paraná. Obrigado, Sr. Presidente. Horário do Bloco PP, PMN, Solidariedade. Deputado Schiavinato. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, parabenizar o deputado Tião Medeiros, por levantar esse importante tema da discussão das universidades estaduais no Paraná, que tem absorvido ao longo do tempo um bom montante dos recursos públicos do nosso Estado. Eu queria cumprimentar a sua fala, Tião, dizendo que na década de 70, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade estadual. E, para que eu pudesse buscar o conhecimento, eu paguei a minha universidade pública estadual. Eu utilizei o crédito educativo colocado no nosso país pelo ex-ministro Ney Braga, saudoso Ney Braga, e nós pagávamos a nossa mensalidade na escola estadual. Isso aconteceu lá na UEM, em Maringá, em 77. Até 77. Depois, o governo Álvaro Dias instituiu a gratuidade nas universidades, o que a gente coloca hoje em xeque, né, tanta gratuidade para um sistema público que não tem condição de arcar com tanta responsabilidade. Mas eu queria aqui hoje fazer um comentário, nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis, foi sancionada pelo governador e publicada em 8 de janeiro de 2016, a lei número 18.696. Essa lei, ela oferece às concessionárias do Estado do Paraná um prazo de 180 dias, para que as concessionárias tenham a obrigação de divulgar em tempo real a movimentação nas praça de pedágio. Como todo paranaense, temos que ficar atento, a partir de 8 de julho, agora de 2016, as concessionárias terão a obrigação de divulgar em tempo real toda a movimentação nas praças de pedágio, no site da AGPAR. Nós vamos ter todas essas informações. Então é um importante projeto de lei aprovado aqui nessa Casa, e a partir agora do dia 8 de julho, nós teremos como aferir a movimentação nas praças de pedágio, uma vez que essa lei obriga que seja dessa maneira, para que todo paranaense possa ter uma noção clara de qual é a receita advinda dos pedágios no Paraná, e que a gente não tenha que utilizar a imaginação para poder fazer as contas e o levantamento de qual é o volume de receita adquirido aí pelas concessionárias de pedágio no Estado do Paraná. Então, a partir do dia 8 de julho, nós teremos essas informações, e nós vamos conferir, e isso vai ajudar muito nas discussões que estamos tendo hoje sobre a não renovação dos contratos de pedágio, e também sobre discussões do futuro, de toda essa movimentação e o que vai ser melhor aí para o Estado do Paraná. Nós tivemos, ouvimos aí um comentário dos deputados, nós mesmos fizemos um comentário essa semana, nós estivemos entrando aqui pelo Paraná, lá pelo Norte Pioneiro, num contrato feito pelo governo federal, de um trabalho de prospeção para que possa ser feito um levantamento das falhas do nosso subsolo, na tentativa de saber aonde possa existir o gás de xisto, que deverá ser, que poderá ser no futuro retirado, através de um dos métodos existentes, e esse comboio, contratado aí pela empresa global, ele está circulando pelo nosso Paraná. Já entrou lá pelo Norte Pioneiro, esse fim de semana eu tive a oportunidade de presenciar e fotografar esse mesmo comboio passando pela cidade de Maringá, e nesse momento ele está se dirigindo para a cidade de Campo Morão. Acredito eu que de Campo Morão ele vá até Foz do Iguaçu, passando por Cascavel, e possa subir aí margeando o rio Paraná, até Guaíra, e voltar ao ponto inicial lá de Maringá, passando ali por o Moarama. E esse trabalho de prospeção tem sido feito nesse momento no estado do Paraná, como tem sido feito em outros estados aqui próximo à nossa região sul, que coincidentemente é onde existe a incidência do gás de grande profundidade, e um dos métodos utilizados para a sua extração é através do processo do fracking. E eu chamo a atenção aqui, eu peço o apoio dos nossos pares aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos dois projetos importantes em movimentação aqui nessa Casa de Leis. Um deles é uma emenda constitucional que altera o artigo 209, onde esse projeto de lei obriga que qualquer tipo de busca de energia feita pelo sistema, que ele tenha aprovação aqui da nossa Assembleia Legislativa. Então é importante que nós, deputados, tenhamos em mente a necessidade da aprovação desse projeto, que ele vai fazer com que, como as hidroelétricas, esse projeto também passe aqui pela Assembleia, para poder autorizar, por exemplo, no futuro, a busca do gás pelo método do fracking, se é que vai acontecer aqui no estado do Paraná. E outro projeto de lei também, que já passou pela CCJ, e eu peço que ele seja acelerado também, é o projeto de lei 873, onde ele regulamenta, ele pede uma moratória de cinco anos, que foi uma emenda feita pelo deputado Nereu Moura, para que essa exploração do gás possa ser feita aqui no Paraná, após esse período, se autorizada pelo método do fracking. E é importante que esse projeto de lei, ele determina algumas condicionantes. Uma delas é que se faça nas regiões possíveis da busca dessa fonte de energia, que se faça audiência pública, ouvindo a nossa comunidade, que tenha um estudo aprofundado do nosso subsolo, um estudo hidrológico das nossas fontes de água, para que não tenhamos a possibilidade de contaminação com esse método. E também que se faça um relatório de impacto ambiental em cada uma das bacias, e que esse relatório de impacto ambiental seja precedido também de audiências públicas, feito nas várias localidades aí no estado do Paraná. Então, para que o cidadão entenda, a prospeção é feita nesse momento no estado do Paraná, para que se tenha uma ideia de onde é possível se ter os sítios de localização desse gás. Na sequência, virão os estudos aprofundados no interior, nas propriedades rurais, aí sim, com um estudo, para poder saber se ali existe o gás de xisto em grandes profundidades, e um dos métodos de extração é o método fracking. Que nós somos contra, e estamos pedindo que esses projetos sejam acelerados, para que a gente não crie nas nossas propriedades rurais um desconforto, com referência à possibilidade de busca do gás através desse método. É muito importante que a gente tenha uma noção clara. Nós não queremos, aqui no Paraná, mudar o ciclo da nossa economia. Estamos satisfeitos, lá no oeste do Paraná, com o ciclo dos grãos, com a busca da transformação dos grãos em proteína animal, através da suinocultura e da avicultura. Está dando uma excelente arrecadação para o homem do campo. Nós temos uma bacia leiteira digna de nota no estado do Paraná, aqui em Castro, na região de Marechal Cândido de Rondon, na região de Toledo. E nós queremos que esse ciclo do agronegócio, ele seja longo aqui no estado do Paraná. E a gente tem uma noção clara pelo que vimos na comissão, que nós somos a Argentina, junto com o deputado Fernando Escanavaca, que está chegando aqui no plenário nesse momento, que está nos ajudando em toda essa caminhada, na busca desses projetos aí, que inibem a busca desse gás através do método fracking. E nós sabemos e temos uma posição clara. Esse trabalho vai alterar o ciclo da economia, principalmente no oeste do Paraná. Nós não estamos preparados e não estamos querendo alteração no nosso ciclo da economia. Então, que esses dois projetos, a mudança constitucional do artigo 209 e o projeto de lei 873, que eles possam tramitar aqui nessa Casa de Leis, com um pouco mais de rapidez, para que a gente não tenha o desconforto de levar essa busca desse gás através desses métodos, envolvendo aí as nossas... Para concluir, deputado. Envolvendo aí as nossas propriedades rurais e trazendo um desconforto ao homem do campo. Então, é necessário que a gente acelere, porque o sistema está acelerado aí fora, estão fazendo já a prospeção e daqui a pouco a gente vai se deparar com empresas já explorando esse gás aí e a gente sabe dos males que vão trazer aí a nossa economia e nós não queremos, como paranaense e como brasileiro, que essa energia seja buscada nesse momento por esse método que é tão prejudicial hoje à natureza, à possibilidade de contaminação do lençol freático e do nosso subsolo. Muito obrigado. O último orador escrito no horário das lideranças, deputado Guto Silva. Senhor presidente, senhores deputados, finalmente chegou ao grande debate o assunto do Pacto Federativo. E ontem o presidente Temer, Terino Temer, juntamente com os governadores, sinalizaram algumas medidas que, sem dúvida nenhuma, poderá corrigir os rumos do nosso Pacto Federativo, que, infelizmente, não avançou no Congresso, no Senado, essas mudanças. O nome já é complexo, deputado Batista, Pacto Federativo. E, infelizmente, está longe da opinião pública o que é o Pacto Federativo, mas, basicamente, é a distribuição das funções federadas a cada ente federado, município, Estado e União. E, naturalmente, nos causa muita... é motivo de explicação qual é a atribuição, seja do município, do Estado, na saúde, na segurança pública, na educação, porque o cidadão paga o seu tributo a todo o modelo federativo. E, de fato, muitas vezes, é difícil para o prefeito ou para o governador ou para o deputado federal explicar qual é a atribuição e como esse recurso é dividido. Agora, é importante colocar que nós temos um Pacto Federativo retrógrado, antigo, um Pacto Federativo que deu uma dimensão de uma nação, de um país, um Pacto Federativo que foi criado para estipular nossas fronteiras, mas que, no Brasil atual, nós temos um modelo engessado, lento, caro, burocrata. Esse é o modelo federativo do Brasil. Pior, nós temos no modelo federativo, sobretudo na questão fiscal, índices, obscenos, uma subordinação federativa por parte dos Estados e dos municípios que causa o empobrecimento das economias regionais. ontem, o presidente Temer, juntamente com o ministro Meirelles e os governadores, encaminharam a seguinte proposta a deputado Pedro Lupion, que não é possível que o custo dessa dívida, e apenas vou trazer alguns números, que em 1999 era de 93 bilhões, em 2014, essa dívida é de 246 bilhões mais 422 bilhões ao Tesouro, dívidas dos Estados federados com a União. Então, nós temos um modelo de agiotagem federativa. Nós concordamos com a correção monetária, é natural que haja correção monetária, agora não juros. E nós temos uma política de juros sobre juros que tem colocado os Estados, sobretudo os municípios de joelho. qual é a proposta sinalizada pelo governo Temer ontem? E aqui é preciso fazer uma aspas, sobretudo no modelo paranaense. É natural que dentro do modelo federativo, alguns Estados não fizeram o papel de casa, não fizeram o trabalho de casa. O Rio de Janeiro, com suas contas atrasadas, com o pagamento do servidor e sua pensão, seu valor contribuído com tanto tempo, atrasado, parcelando dívida com fornecedores, é um modelo evidente que nós acompanhamos pela imprensa. Mas quando nós colocamos os números de outros entes federados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, nós percebemos que a realidade fiscal do Paraná é muito diferente. Sim, fizemos um ajuste fiscal com dificuldade, com um peso político enorme, mas o Estado está com suas contas em dia. Nessa perspectiva, e eu gostaria de fazer esse exercício aqui verbal com todos, o Estado do Paraná, nesses dois anos, vai economizar mais de um bilhão de reais. É um bilhão de reais que nós não teremos que transferir para pagamento de juros para Brasília. Isso nos dá fôlego, nos dá ar, nos dá condições para que o Estado possa investir e, dessa forma, retomar empregos no nosso Estado. E eu, particularmente, acredito muito nessa fórmula, que os investimentos públicos talvez sejam uma maneira direta, uma forma direta de combater a crise, de combater os empregos. Ative a economia, cria novas frentes de trabalho e esse investimento que fica no Paraná e não vai ser enviado à Brasília no pagamento de juros, sem dúvida nenhuma, modifica um pouco esse quadro. Nós estamos vivendo uma economia bipolar, e preciso dizer, temos espasmos na agricultura, de crescimento, as exportações já apontam um superávit na balança comercial, mas, do outro lado, nós temos a questão fiscal dos Estados, dos municípios, a indústria interna e, sobretudo, o comércio, padecendo com os indicadores econômicos. Agora, é importante dizer, a carga tributária é efeito, não é causa. Quando um Estado, um município ou a União busca aumentar a carga tributária, é porque as despesas estão crescendo. e o que nós temos que lutar aqui nessa casa, nas câmaras municipais e no Congresso, é porque nós não possibilitemos novos arranjos que aumentem a carga. Nós precisamos cortar a despesa. Não há mais, o Estado é muito inchado, ninguém mais aguenta, o produtor não aguenta mais, o cidadão não aguenta mais. Nós temos que cortar na carne, esse é o exemplo que nós temos que dar. E talvez essa medida do Pacto Federativo é uma medida que o presidente Temer sinaliza. Eu não vou punir o modelo federativo, deixe esse dinheiro ficar no Estado, ficar no município, deixe esse dinheiro rodar a economia local. E pelas contas são mais de 500 bilhões que vão ser injetados diretamente no modelo econômico nacional. Mas a reflexão no dia de hoje é a seguinte, o Paraná fez seu ajuste fiscal, mas também não somos uma ilha. A gente tem acompanhado os números, as despesas e também a arrecadação. o Paraná chegará ao final do ano com as suas contas em dia. Zerada, mas sem espaço. Não há espaço para meia-aventuras. É preciso controlar ainda mais. Apertar o cinto de segurança, vai ter que apertar a cinta ainda um pouco a mais. Agora, com essas medidas, com esse 1 bilhão em dois anos, com a venda da folha de pagamento, que está sendo negociada que deve entrar no caixa esse ano, mais 600 milhões, com os depósitos judiciais. O deputado, o SEM tem feito trabalho importante, são mais de 500 milhões, nos dá uma condição confortável. Eu não vou dizer que favorável, porque nós temos que aguardar o desempenho econômico nacional. E quando o PIB cai 3,5%, 4%, não há arrecadação que suporte. Mas esses recursos que possam, na sua somatória, chegar a 2 bilhões entre esse ano e o próximo ano, tenho convicção que nos dará garantia para que o Estado continue fazendo seus investimentos. É verdadeiro também que com o aumento do ICMS e, sobretudo, o aumento da energia, o impacto do ICMS, ajudou, e muito, as finanças estaduais estarem regulamentadas. Mas é importante dizer que nessa sexta-feira, a conta do Paranaense vai ficar, em média, menos 12% mais barata, vai reduzir o custo da energia, que, por um lado, é excelente para quem está produzindo, para o produtor rural, para o empresário, para o comerciante, para o cidadão, mas para o Estado a conta é o contrário, o Estado deixa de arrecadar. Mesmo assim, eu tenho convicção que esse dinheiro, essa economia, ela gira, dá fluxo de caixa, dá condições para empresas a seguir adiante. No momento de crise, são recursos que vão possibilitar o comerciante de reduzir seus custos. Então, nós temos uma condição muito importante, um ambiente muito interessante, que o Estado do Paraná, pelo que tem acompanhado os números, sairá confortável dessa crise nacional que afeta todos os Estados. Eu ouvi atentamente o deputado aqui, o deputado Tião Medeiros, os deputados que seguiram nesse modelo de discussão do Pago Federativo, da distribuição do recurso das universidades estaduais, Tião, e gostaria de me somar a esse discurso por uma única razão. Na semana retrasada, tivemos aqui o ministro Kassab, ministro que é do PSD, que está à frente do Ministério de Ciência e Tecnologia, numa reunião da Associação Comercial do Paraná, e eu fiz essa pergunta. Está na hora de nós corrigirmos esse erro histórico do Paraná. O custo dessas universidades federais ao Estado passa de 2 bilhões e meio. E nós temos vizinhos dos entes federais que não têm esse custeio porque o Paraná vem bancando com dinheiro do tesouro esse custo. Então, nós precisamos, sim, com o MEC, no Ministério da Educação, mas também no Ministério de Ciência e Tecnologia, novas linhas de custeio para desafogar o caixa do Paraná. Nós não merecemos esse modelo federativo da qual nós ficamos, contribuímos e muito, e eu acho que é importante contribuir com o nosso espírito de nação, mas o Paraná precisa ter uma devolutiva. E o ensino superior seria uma grande chancela porque é dinheiro novo, é dinheiro que entra no tesouro e daria um oxigênio enorme sobretudo às universidades e ao caixa do Estado. Por último, senhor presidente, eu gostaria, já que estamos falando de custeio, apenas gostaria de relatar que eu propus na semana passada um projeto de lei modificativo, deputado SEM, para inserir no Nota Paraná as APMFs, Associações de Pais e Mestres e Professores das Escolas, que tem CNPJ. Somente o recurso que as escolas gastam no comércio local já podem voltar para a APMF que volta para a escola. As escolas podem fazer promoções, podem trabalhar com os alunos para que esse recurso volte para a escola. Isso daria mais independência às escolas, no custeio, nas reformas. E aqui eu vou pedir adiantamento do apoiamento desse projeto a todos os senhores para que a gente possa fazer... Para concluir, deputado Guto. Para que a gente possa fazer um debate na Comissão de Educação, eu não tenho dúvida nenhuma que poderá contribuir muito com o custeio da escola. Então, esse ano, eu acho que, seja na escola, seja nos municípios, seja no governo federal, no Estado, a palavra é naturalmente corte de gastos. Mas, sobretudo, nós temos que buscar alternativas de custeio para que o dinheiro possa girar, pode dar condições de trabalho e possa alavancar a economia e, infelizmente, encontram-se indicadores lamentáveis e nós precisamos buscar soluções rápidas e práticas para que o Brasil possa voltar a crescer. Muito obrigado. Horário das lideranças. Deputado Romanelli, abre mão. Deputado Requião também. Vamos, então, zerar o painel registrar as presenças. Ordem do dia, projetos que necessitam de apoiamento. De autoria da deputada cantora Mara Lima, concede o título de utilidade pública ao quarteto de cordas Alberto Nepomno Seno, concede forma no município de Curitiba. De autoria da deputada Cláudia Pereira, institui a região turística Vale do Iguaçu. De autoria, deputado Cláudio Palozzi, insere no grande, na grade curricular das redes públicas e privadas do ensino médio do Estado do Paraná conteúdo sobre ciências políticas. De autoria, deputado Dr. Batista, altera o artigo 4º da Lei Estadual 17.639, de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre o programa Luz Fraterna. De autoria, deputado Gilberto Ribeiro, institui a obrigatoriedade de disponibilizar vigilantes do sexo feminino nos estabelecimentos financeiros. de autoria da deputada Maria Vitória, institui a semana e o dia de conscientização sobre a síndrome da alienação parental no Estado do Paraná. De autoria, deputado Paranhos, dispõe sobre a criação do cadastro estadual de crimes de pedofilia e violência sexual no Estado do Paraná. De autoria, deputado Esquiavinato, dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação do teste de glicemia capilar nos prontos-socorros de unidades básicas de saúde em crianças de zero a seis anos no âmbito do Estado do Paraná. Deputados que apoiem, permaneça com a missão apoiado. Ordem do dia. Temos três projetos em redação final. Votação simbólica. Item número um, redação final do projeto de lei número sete, autoria do deputado Ney Leprevô. Item número dois, redação final do projeto de lei número oitenta e dois. Autoria do deputado Felipe Franceschini e Márcio Paulic. Item três, redação final do projeto de lei 239, autoria de defensoria pública. Deputados que aprovem, permaneça com a missão, os contratos que se manifestem. Aprovado. Item número quatro, segunda discussão do projeto de lei 423, autoria do deputado de Chico Brasileiro. Insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a virada cultural do Paraná. Pareceres favoráveis com o substitutivo geral da CCJ. Vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Por solicitação do deputado Márcio Paulic, anunciamos a presença do vereador Júlio Killer, de Ponta Grossa. Seja bem-vindo à nossa casa. Pedimos o voto sim. Votação encerrada, senhores deputados. Quarenta e três votos sim. Está aprovado o substitutivo geral. Item número cinco, discussão do projeto de lei complementar número dois, autoria do deputado Douglas Abrice Tercilio Turini. altera a lei complementar número setenta e seis de vinte e um de novembro de noventa e cinco e adota outras providências. Pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação e Comissão de Finanças em regime de urgência. Para encaminhar, deputado Tercilio Turini. Para encaminhar, senhor presidente. Som para o orador, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos aqui discutindo dois projetos de lei complementar, o número dois de autoria do deputado Douglas Fabrício e o número quatro de nossa autoria. Esses projetos, na verdade, eles tratam de pedir autorização para a Assembleia Legislativa no caso de uma eventualidade de prorrogação do contrato com as concessionárias de pedágio. E o do Douglas Fabrício, ele fala da questão dos aditivos contratuais, que teria também necessidade de passar pela Assembleia Legislativa. Nós estamos há dias discutindo essa questão e discutimos muito na frente parlamentar contra a prorrogação do hospedágio e, nos últimos dias, numa discussão aqui com a liderança do governo, nós pretendíamos inicialmente separar os dois projetos. Votar o projeto número quatro separadamente, que é o que trata da prorrogação, do prazo de prorrogação, que teria necessariamente aprovação legislativa, mas nós verificamos que, de acordo com o parecer que foi dado pela Comissão de Justiça, fica difícil fazer o desmembramento dos projetos. Então, nós construímos o entendimento que nós vamos votar hoje, que é a constitucionalidade, como os projetos estão, e estamos construindo aqui, junto com a liderança do governo, junto com os deputados, demais deputados, uma alternativa para a gente fazer uma emenda ou um substitutivo amanhã. Então, hoje, estão pedindo o voto dos senhores e senhoras deputadas para que a gente possa votar e amanhã, chegando no entendimento, nós vamos apresentar um substitutivo aos dois projetos. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Para encaminhar o deputado Romanelli. Senhor presidente, em discussão com os deputados Tercílio Turini, Nereu Moura, e a Demi Bia e mais alguns deputados, eu particularmente com o deputado Requião Filho, que é advogado, trocou algumas ideias comigo sobre o texto aqui, no entendimento dos deputados que integram a base e apoio ao governo, é um sentimento de todos os deputados, 100%, 99%, 99%, para não ser absoluto, 99% tem um sentimento que nós temos que ter um mecanismo para que possamos impedir, pelo menos sem que esse parlamento possa fazer um amplo processo de discussão. E, claro, o parlamento, em tese, representa a sociedade paranaense. ou seja, proíbe-se que, sem que esse tema possa ser debatido, discutido e votado pela Assembleia Legislativa, não haverá nenhum tipo de discussão sobre prorrogação de prazo de contrato. E quero dizer aqui, pela conversa que tive hoje pela manhã com o governador Beto Richa, o governador Beto Richa não defende, não quer e entende que é contrário interesse público qualquer tipo de prorrogação dos atuais contratos de pedágio existentes no Estado do Paraná. É claro que nós vivemos numa sociedade democrática. Se houver um amplo processo de discussão de debate, ou seja, que a mim parece, e também ao governador, nessa altura do prazo já de execução dos contratos de concessão havidos da licitação feita em 1996 e em vigência desde 1997, não haverá condições de se tratar em aproveitar esses contratos de concessão que são invados do amplo acordo que houve na época. mas eu encaminho, senhor presidente, no sentimento que a mim parece permear aqui toda a base do governo e também todos os deputados e muito especialmente em relação, eu digo aqui, ao projeto de lei do deputado textilio do turino que trabalha a questão essencial que é evitar qualquer tipo de prorrogação e essa prorrogação se houver alguma discussão sobre esse tema previamente, previamente, e esse nós vamos acrescer ao texto que estou discutindo com o deputado textilio previamente, deputado Neon Amor, tem que ser submetido à análise da Assembleia Legislativa. O que a mim parece uma garantia. Diga-se passagem, com aprovação por maioria absoluta dos seus membros. E nós vamos estar votando hoje aqui uma lei complementar, é uma lei complementar, ela exige coro qualificado, então isso é, na minha avaliação, garantista, até porque nós não podemos reproduzir esse modelo de pedajamento perverso que nós temos no Estado do Paraná. E penso eu que essa medida, embora ela seja possível, até porque nós dependemos, e hoje qual foi a minha conversa antes de encaminhar essa votação ao presidente Traiano? Foi de dizer, de ouvido o governador Beto Riche, aprovem, a emenda à lei de concessões e permissões, eu sanciono. Então, penso eu que o governo e o governador Beto Riche demonstram para a sociedade paranaense, para esse poder, qual é a sua intenção em relação à não prorrogação dos atuais contratos de pedágio vigentes. Então, nesse sentido, em nome dos deputados que integram a base de apoio, com quem fizemos um amplo processo de discussão sobre esse tema, encaminho favoravelmente à aprovação pela constitucionalidade e legalidade, na forma da emenda substitutiva que será assinada pelo deputado Tercilio Turini, que resgata justamente o projeto do deputado Tercilio, claro, com alguma adequação à técnica legislativa, pura e simplesmente para ficar um texto tecnicamente, juridicamente, perfeito. Nesse sentido, eu encaminho favoravelmente à aprovação do projeto de lei, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, pedindo o voto, sim, a todos os parlamentares dessa casa. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Nereu. Senhor presidente, muito embora a primeira votação seja da constitucionalidade e a questão de mérito é a segunda, mas eu entendi e compreendi a manifestação do deputado Romanelli e achei extremamente oportuno. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Paraná está construindo, está vivendo um momento histórico, porque aqui nós todos, pela fala do deputado Romanelli, iremos votar favoravelmente a uma matéria que atenda os interesses da quase totalidade da população do nosso Estado, que é criar um dificultador para uma eventual prorrogação dos contratos do pedágio. Dessa forma, senhor presidente, fico feliz com a manifestação do líder do governo aqui e pela primeira vez neste mandato eu quero elogiar o governador Beto Rich se ele efetivamente subscrever, assinar, sancionar o projeto que esta Casa deverá aprovar com certeza pela ampla maioria dos seus membros. Acredito que estamos vivendo um momento histórico aqui e fico muito feliz e assim, senhor presidente, é o processo legislativo. Negociamos muito para chegar até aqui. andamos, recuamos, vossa excelência mesmo, interferiu, mas acredito que ao final vamos aprovar o projeto que é o que a frente parlamentar deseja, que é aprovar o projeto que exija a aprovação da Assembleia Legislativa para uma eventual prorrogação dos contratos do pedágio. Na nossa avaliação é um dificultador para que esse intento seja alcançado. Então, está de parabéns o Poder Legislativo do Paraná. Eu queria fazer um apelo aos senhores deputados. Vejam bem, hoje é apenas a constitucionalidade. Vamos, é claro que eu não posso cercear o direito de fala, mas nós voltaremos ao tema na semana que vem que ele estará na pauta novamente. Então, se nós pudéssemos fazer os encaminhamentos em defesa do projeto na semana que vem até que nós temos uma solenidade aqui no corredor agora às cinco horas e se eu pudesse ter a compreensão porque é a constitucionalidade apenas não há razão de nós encaminharmos nesse momento. Senhor presidente. Posso compreender a... Pois não, deputado. Senhor presidente, atendendo ao vosso apelo mas de forma muito objetiva eu também quero aqui me manifestar porque estou há quase um ano e meio aqui na Casa de Leis e esse tema esteve de forma sistemática em debate. Acredito que não houve uma semana que o tema não esteve nas tribunas e nos microfones desta casa e sabe os telespectadores que acompanham as sessões que essa é a realidade. Mas pela primeira vez está vindo aqui esse assunto de forma objetiva para se tomar uma decisão importante. Então, quero dizer da satisfação de poder estar tomando parte desta decisão apoiar e ajudar a aprovar o projeto do deputado Douglas Fabrício e do deputado Turini que hoje está sendo aqui apreciado porque é uma realidade que toda a população conhece que paga preços famosos no Paraná no Brasil e também a nível internacional com contratos inflexíveis que lembro bem da campanha do Roberto Requião que dizia ou fecha ou abaixa ou acaba mas isso não foi possível juridicamente e que esteve sempre em debates nas campanhas eleitorais e agora esta casa chama para si essa decisão e que coloca um dificultador objetivo quanto a prorrogação dos contratos de pedágio. Mas quero para concluir dizer que devemos todos nós a população os deputados continuar cobrando das concessionárias obras nas nossas rodovias porque a realidade é que continuará o preço elevado e nós precisamos continuar fazendo essa cobrança para que esses valores sejam revertidos de uma forma mais evidente em obras nas rodovias do Paraná para transportar a produção e dar seguranças aos usuários que transitam pelas estradas do nosso estado. Muito obrigado. Olha, me parece que eu não estou tendo a compreensão senhores deputados eu acho que eu vou deixar para pôr na pauta que há seis meses o tema Presidente Por favor Um minuto nada mais do que isso não quero entrar no mérito eu quero só lembrar a todos os senhores e as senhoras deputados que foi criada a frente parlamentar contra a renovação do pedágio e já temos 32 assinaturas alguns deputados eu perguntei disseram não a grande maioria disse sim mas talvez este parlamentar tenha esquecido algum deputado por isso venho hoje aqui usar esse espaço para dizer para reafirmar o convite para que façam parte dessa frente parlamentar nada mais do que isso obrigado senhor presidente encerrada a discussão vamos a votação votando pedimos o voto sim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Senhoras e senhores parlamentares, estou dando oportunidade para o último voto, senão estou encerrando a votação. Votação encerrada, 46 votos favoráveis, está aprovado a constitucionalidade do projeto. Deputado Romanelli e deputado Nereu, deputado Admir, é importante lembrar que o presidente foi insensível à causa também, né? Surpreendentemente. Item número 6. Primeira discussão do projeto de lei 42, autoria do deputado Felipe Franceschini. Dispõe sobre normas e diretrizes para a prestação do serviço de condução, manobra, estacionamento e guarda de veículos denominado de valete. Pareceres favoráveis das comissões com o substitutivo geral da CCJ. Em discussão, em votação, votando. Pedimos o voto sim. Obrigado. Não. 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 votação encerrada 39 votos sim está aprovado o substitutivo geral ou melhor, o projeto, isso mesmo já me corrigiram aqui item número 7 primeira discussão do projeto de lei 230, a autoria do deputado Nele Prevô concessão de título de utilidade pública a associação para cuidado do fígado do Paraná com sede de forma no município de Curitiba em discussão em votação, votando pedimos o voto sim votação encerrada 38 votos sim está aprovado o projeto requerimentos com sua discussão adiada requerimento do deputado Cláudio Palozzi requer envio de pedido de informação excelentíssimo o senhor Munir Chauiche senhor presidente para encaminhar o deputado Romanelli já tenho aqui a resposta que foi dada pela companhia de saneamento do Paraná Sanepar é para mim? não, esse é o deputado Cláudio Palozzi deputado Cláudio Palozzi me parece não estar aí está aqui está a sua resposta requerimento retirado pelo autônomo deputado Palozzi senhor presidente eu vou dar uma lida com bastante atenção se satisfazer o nosso desejo com certeza representa ok requerimento retirado pelo autor deputado Nereu Moura requer pedido de informação do diretor do presidente da companhia de saneamento Sanepar Munir Chauiche senhor presidente a Sanepar respondeu a questão A e a questão B aqui referenciando inclusive os portais aqui faça entrar o deputado Nereu Moura se ele não se satisfizer depois a perfeito senhor presidente eu vejo amanhã ok requerimento retirado pelo autor requerimento do deputado Evandro Araújo pedido de informações do secretário de estado de educação é isso senhor presidente para encaminhar o deputado Romanelli também temos resposta aqui a liderança está muito eficiente aprendi com vossa excelência teve um bom professor humildade né procurei ser um bom aluno excelência sempre foi um bom aluno nota 10 participando do processo de ensino aprendizagem vossa excelência me ensinou muito no governo do Requião eu tenho aqui a resposta ao deputado Evandro Araújo foi dada pela pela CET deputado Evandro se dá por satisfeito senhor presidente eu vou tomar conhecimento aqui do que foi me passado e oportunamente se for o caso a gente pode representar então ok requerimento retirado pelo autor temporariamente requerimento com sua discussão adiada do deputado Nelson Justos requer a anexação do projeto de lei 266 ao 827 por tratarem de matérias correlatas analisei senhor presidente encaminho pela aprovação deputados que aprovam permaneçam como estão os contratos que se manifestam aprovado Felipe Francisquine pedido de informações ao excelentíssimo senhor secretário estadual do meio ambiente e recursos hídricos senhor Paulino Heitor mexia a respeito da rede estadual de direitos animais peço para discutir adia-se na forma regimental deputado Evandro Júnior pedido de informação à secretária de educação do estado do Paraná eu peço para discutir adia-se na forma regimental nada mais havendo a ser tratado senhores deputados senhor presidente em relação ao último requerimento da secretária de educação encaminho pela aprovação deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado senhores deputados há o entendimento aí entre os líderes para que no dia da manhã não tenhamos votação do regimento interno e sim na terça-feira então amanhã não teremos votação do regimento interno nada mais havendo a ser tratado marco outra sessão para amanhã a 1h30 com a seguinte hora do dia redação final dos projetos de lei 120 474 930 62 terceira discussão do projeto de lei 423 segunda discussão dos projetos de lei números 2 42 230 primeira discussão dos projetos de lei 316 e 511 levanta-se a sessão